Seu mouse não funciona no GTA? Você já tentou de tudo e nada de funcionar? Nesse vídeo você vai aprender a solução definitiva para resolver esse problema. Então já se inscreve e não esquece o like, vamos lá. Então vamos lá pessoal, hoje o tutorial vai ser bem rápido e simples. Primeira coisa você vai aí na descrição e você vai baixar essa pasta aqui, esse arquivo no caso, que é uma DLL. Você baixou aí, você vai precisar instalar o WinRAR. Vou deixar o vídeo de como instalar o WinRAR aqui na descrição ou na aba comunidade. Você instala o WinRAR e instalou, você vem com o botão direito do mouse aqui na pasta e vem em extrair para o nome da pasta. Beleza, extraiu a pasta aqui. Aqui você vai entrar aqui na pasta, entrei na pasta e você vai recortar esse arquivo aqui, essa DLL. Clica com o botão direito do mouse e vai em recortar. Beleza, pode fechar aqui. Então você vai fazer o seguinte, você vem aqui no atalho do GTA, clica com o botão direito do mouse, vai em abrir local do arquivo. Beleza, chegou aqui, clica com o botão direito do mouse aqui no espaço vazio e vem em colar. Ou você aperta CTRL V. Eu vou encolar aqui. Colei o arquivo e já está aqui. Então pronto, é só isso. Você fez isso e já vai estar funcionando. Vou abrir aqui para vocês verem. Isso aqui você já pode excluir, tá? Se você não vai mais usar, você pode excluir. Ou você guarda aí, caso no futuro você, sei lá, exclua aí a pasta do GTA, você pode fazer isso de novo, né? Ou você vem aqui no meu vídeo de novo, né? Baixa de novo e instala. Eu vou excluir aqui que eu não vou precisar mais. Beleza. Vou abrir aqui o GTA para vocês verem que está funcionando. E o bom é que vai ser definitivo. Você abriu e já vai estar funcionando. Não vai ter mais aquele problema chato, né? Ó, já está funcionando aqui, ó. Vocês viram que iniciou bem rápido aí o GTA, né? Vocês perceberam que a tela não está aquele esticado feio? Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos de como instalar os mods para você iniciar o seu GTA bem mais rápido. E para você deixar a sua tela em widescreen. Vou deixar uma playlist também que só tem vídeos relacionados à GTA San Andreas. Então vamos continuar. Ó, funcionando direitinho. Beleza, pessoal. É isso. Está funcionando aqui. Eu vou sair do jogo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like. E tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Parabéns. Então, eu vou...